Palavra escrita Examinai tudo, retende o bem, disse Paulo. 1ª Carta, Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21 Disse o apóstolo Paulo, examinai tudo, mas não se esqueceu de acrescentar, retende o bem. Muita gente se prevalece do texto para afirmar que os aprendizes do Evangelho devem ler indiscriminadamente, ainda mesmo quando se trate de ingerir os corrosivos da opinião em letras de jornal ou as fezes do pensamento em forma de livro. Sim, é natural que a mente amadurecida e equilibrada possa ler tudo e tudo observar, mas não é aconselhável que as crianças e os doentes, os fracos e alienados potenciais da razão, tudo experimentem e tudo vejam. Sabiamente, a lei divina dispõe sobre o assunto, sugerindo o levantamento de zonas indispensáveis à justa segregação. Meninos encontram lares e escolas a fim de que se habilitem para as lutas da vida. Doentes são encaminhados ao hospital para que se refaçam. Loucos se candidatam aos serviços do manicômio em busca de reequilíbrio. Criaturas fracas que o crime assinalou com estigmas dolorosos recolhem-se a penitenciar e encurja as perezas e reajustam. Assim, pois, se te reconheces em plenitude de robustez espiritual, analisa tudo, sabendo que é preciso reter o bem capaz de ajudar na edificação ou na cura dos outros. Se possuis o necessário discernimento e se dispões do tempo preciso, lê tudo, usando o crivo da compreensão e da utilidade. Mas não esqueças de escolher o que seja bom e apenas prestigiar o que seja bom em favor daqueles que ainda não pensam com segurança, como já podes pensar. Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier Música 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 Música